Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu vou... Eu tava em três. Tô do time amarelo, e você? Tô do time amarelo. Ah, tamo junto. Ah, é nóis, nós vamos perder junto agora, periquiado. Ah, tem um do time verde e um do azul. E dois do amarelo e dois do vermelho. Tô bem, nós tamo na maioria. Calma aí. Comecei bem, já. Aham, pegando uma botinha velha, né? Não pulei não, rapaz. Tu vai se matar, aí eu tenho que ficar me matando pra mim e por você. E se matar, periquita. Tem um cara de caminhão aqui, mano. Nossa, periquiado. Tô bem, cara. Tô bem, matei, 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 caralho, eu matei, cara. Eu não sei como, mas eu matei, irmão, respeita. Eu vi, mano. Eu sou foda, rapaz. Aqui é o Tchunyall. Eu só vi e tô voando, mano. Ixi, pô. Voei, foi voado, rapaz. Tu tá vivo ainda, né? Tô. Bora pegar esse cara. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá aqui embaixo. Vem cá, cara. Ele vai me matar, esse porno. Mas eu tô com uma porra da limusine, velho. Tenta sair daí. Eu tô com um carro ridículo, mano. Tô descendo, periquita. Tô descendo. É no último andar? É no último, de baixo. Vou morrer, cara. Pô, você tá com burro. Eu tô com um carro ridículo, viu? Ele passa aquele negócio lá pra mim. Oi? Ele passa aquele negócio lá pra mim. Vai, pesquisa no YouTube por enquanto. Pra você já vendo mais ou menos como que é. Como... É Java para iniciando. Cadê alguma coisa? Ai, motor. Boa, caramba! Ganhamos dos caras de nível 500. Ganhamos dos caras tudo nível 500. Ah, mas é foda, né, irmão? Você esqueceu disso aí, né? Sei não. Sabe o que eu fiz pra matar ele, tu viu? Tu percebeu? Não percebi. Eu passei no portal, reduzi a velocidade pra ele passar reto na minha frente. Deixa eu matar ele. Ah, que lanta. Ixi. Ah, tu tá aqui. Mas tem três pessoas, velho. A gente? Uhum. Traz ele, traz ele, traz ele. Não! Calma, relaxa. Tô vivo. Eu vou só pecar ele. Matei. Boa. Matei. Boa. Deixa eu tirar esse carro. Morri. Mentira. Não, cara. Puts, que marido. Agora eu tô sozinho. Não tem. Eu sei mais um. E mais três do time azul, né? Que dobra é nada. Acabou de morrer. Eu acho que nem tinha visto. Eu acho que ainda dá um carro velho pra mim aí que não briga. Ai. Melhorou, melhorou. Quer andar de carro, velho? Vou descer lá embaixo. Vou pra treta. O cara não quer fazer a time, mano. O cara burro. Bate. Nossa, era pra ele bater pra mim aqui lá na plataforma. Cara burro. Eu ia fazer time com ele, não quis. Ixi, é o carro dos caras, velho. Que carro que esses caras aqui tudo daram fora. Tudo estranho. Pegou. Ah, o cara de motinha. Ah, o cara de motinha. Ah, o cara de motinha. Oh, shit. Ganhou, periquito? Viu? É? Ganhou a etapa na cara. Eu e tu contra o resto da panela, então, agora. É, bora esperar os caras se matar, cara. Não tem mais chance. A gente quer tretar, somos os primeiros a falecer. É porque nós é pé, velho, poça. Quer andar de carro, velho? Tem um cara seguindo a gente aqui, hein? Eu não, safado. Me ajudei tu, po. É falar que eu não te ajudei. Depende do seu ponto de vista. Aí, morri. Morri não. Morreu não? Não. Boa. Rato tá aí? Sim. Você tá na cidade? Não, não sei o que é dormir desde, não sei nem que dia. O periquito pôs eu pra jogar um jogo de retardado aqui. Meu Deus. Vai da GTA. Ai, periquita, periquita. Tá na onde? Não sei. Não sei. Mas por que? Quer que eu entre na cidade? Não, não precisa entrar agora não. Eu vou testar lá certinho, porque como vocês falaram que não tava conseguindo pegar. Uhum. A Ju pediu pra mim ver porque ela falou que tava tudo certo. Na verdade, não é que não tava conseguindo, é que não tava ativado. Como assim, não tava ativado? Os mods não tava ativado. Do... Morri periquita. Ai, quase. Mas é... Tipo assim, não tinha onde o gordinho pegar a roda, entendeu? O baú não tava ativo, eu acho que foi na onde... Ué, cadê a gordinha? Ih, será que você vai tirar o que ele é? Ela não tava lá dentro da piscina lá, não. Ah, esse cara tá seguindo, mano. Será que o Strata colocou... Fiz de novo, periquita. Cês rodaram pra ver se ele não colocou em outro canto? Eu rodei tudinho. Ah, então eu vou ver como é. Merda. Não. Ah, faleceu, cara. Merda de carro, mano. O carro mudou, me deu um carro muito grande. Fudeu. Eu perdi desse jeito também. Nossa, mano. Me deu um carro grande que saiu da pista. Ai, cara. Matei um, pelo menos. Acho que matei três total. Não, periquita. É só você mesmo fazer jogar um... Pra porra dessa. Os caras não tem vida não. Vai todo mundo pro ilegal hoje? Não sei. Ai, cara. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri